Esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Opera GX. Como cês já devem saber, dado o número de vezes que eu já falei dele aqui no canal, o Opera GX é o único navegador do mercado totalmente focado em você, gamer. Você que tem 300 horas de Monster Hunter na Steam. Não tô falando de mim, não. Isso se deve principalmente a dois fatos. O primeiro e talvez o mais importante é a otimização. Tem um certo browser aí bem popular que costuma consumir um caminhão de memória RAM do seu PC. No Opera você tem total controle de quanta memória o navegador pode consumir, o que já te ajuda muito na hora que cê quiser jogar ouvindo alguma coisa no YouTube, por exemplo. Mas a principal característica do Opera é a capacidade que você tem de deixar ele do jeitinho que você quiser com a customização. O navegador costuma ser simplesmente uma ferramenta pra você chegar em algum site que você queira, mas o Opera ele dá um saborzinho extra e cê pode até cuidar dele como uma segunda área de trabalho do seu PC. Acessando o GX Mods você consegue escolher um tema pro seu Opera, seja papel de parede, música de fundo e até os sons de abrir e fechar de abas e de digitação. Se cê quiser cê também pode habilitar ou desabilitar qualquer uma das opções do mod. Eu escolhi esse do Hollow Knight pra esse vídeo, mas cê pode pegar qualquer tema desses patrões aqui do Opera e lá na lojinha cê também consegue achar um monte de outros temas até feitos pela comunidade, já que o navegador te permite criar os seus próprios temas. E caso cê esteja meio na dúvida se vale a pena baixar o Opera, não esquenta porque todas as suas configurações antigas de outros navegadores podem ser transferidas pra ele só indo aqui na engrenagem no canto esquerdo. Cê desce ali em sincronização e aí cê clica em importar marcadores e configurações. Aí cê escolhe o navegador que cê mais usa e importa todas as suas preferências dele pro Opera. E pra deixar tudo mastigadinho, na primeira linha da descrição e no comentário fixado vão estar os links pro download. É bem importante que cê baixe pelo meu link, porque isso ajuda bastante o canal. Muito obrigado Opera GX pelo patrocínio e vamos pro vídeo. Rapaz, eu lembro de uma vez que eu fui com meu irmão num camelô no centro aqui da minha cidade atrás de comprar algum jogo de Play 2. Cê sabe como é que era antigamente. Isso foi provavelmente ali entre o final de 2008 e o começo de 2009, porque eu lembro claramente que tinha uma cópia do Sonic Unleashed ali na banquinha e eu tenho me cagado de medo da capa daquele jogo porque tinha um Sonic Lobisome. Eu tinha ido ali com um objetivo claro na mente. Eu queria um jogo do Sonic em que ele ficava em pé. Eu disse essas exatas palavras pro vendedor, que não entendeu porra nenhuma, obviamente. Mal sabia aquele homem ignorante que eu era um grande fã de Sonic, mas naquele momento eu só tinha na minha coleção o Sonic Riders, que era um jogo de corrida do Sonic, muito bom por sinal. Eu joguei muito ele durante a minha infância, mas naquele momento eu já tava querendo algo mais no estilo de Sonic Adventure ou Sonic Heroes. Só que como eu ainda era uma criança burra com zero atividade cerebral, a única coisa que eu consegui falar foi que, bom, eu queria um jogo do Sonic em que ele ficava em pé. Pois muito bem, eis que então o vendedor me aponta esta porra aqui. Na época passava na TV Globinho o Sonic X, que era uma adaptação meio anime do Sonic. Nesse desenho aparecia o Shadow, ou o Sombra, como ele foi chamado na dublagem. Não posso culpá-lo por isso. Eu também fiquei bastante confuso quando viu Sombra pela primeira vez. E eu disse, credo, que nojo. Então estou fazendo uma exposed no meu twitter.com. Shadow, ou isso, você tem um pau pequeno, que é do tamanho dessa nossa, só que muito menor. Olha o tamanho do meu piracão. Eu assistia Sonic X sempre que dava, e pra mim o Shadow era a melhor definição possível de personagem cool. Todas as cenas que o Shadow aparecia, ele sempre tava com aquela expressão de fodão. O cara era realmente muito irado, muito radical, tá ligado? Então quando eu vi aquela representação de masculinidade segurando uma bazuca na mão, eu acho que isso é uma bazuca, o meu instinto gamer apitou na hora, moleque. Eu tive que levar aquilo pra casa. Nos anos 2000, a SEGA tava experimentando com os jogos 3D do Sonic. Vários desses experimentos acabaram virando até clássicos, pra quem nasceu por esse período. Eu tenho certeza que nessa banca que eu fui, tinha pelo menos um Sonic Adventure 2, que com certeza seria um jogo que eu iria me divertir muito mais jogando. Mas vocês não entendem, como que eu iria ignorar o jogo mais hardcore criado naquela geração? Um jogo que deixa Devil May Cry, Resident Evil e Black completamente obsoletos? Tamanho era só violência e conteúdo adulto. Se você for agora na boca aí perto da sua casa e pedir pro produto mais pesado do estoque do rapaz, ele vai te dar uma cópia de Shadow the Hedgehog, afinal o K9 não passa de um brinquedinho pra crer. Esse jogo marcou muito a minha infância, porque ele apresentava uma visão muito mais bizarra, se comparada ao resto da franquia Sonic, que era de um ouriço azul cabeçudo, gente fina, rápido pra cacete, descendo o pau num véio bigudo. Como é que isso aqui não encaixou direito? Nesse jogo, os caras meteram o Shadow pra ser o maior Ed Lord já existente, mais ainda do que ele já era nos outros jogos, botando o cara pra falar semi-palavrões como E aqui vai uma curiosidade, Shadow the Hedgehog, a criação mais trevosa ali em Parque Emo Evanescente da Sega, saiu logo depois de um dos jogos mais levinhos do Sonic em termos de história, que era o Sonic Heroes, e foi seguido pelo infame Sonic the Hedgehog de 2006, popularmente conhecido como o pior jogo do Sonic já criado, e um dos piores jogos de todos os tempos. Pois é, essa época aí não foi muito gentil com o Sonic. Na verdade é bem surpreendente que a franquia não tenha encerrado ali depois do Sonic 2006, porque aquilo ali foi um desastre, irmão. E eu zerei ainda essa bosta quando eu era criança, acreditem se quiser. Recentemente o Dunk, que é um youtuber que eu gosto muito, postou um vídeo sobre Shadow the Hedgehog, e eu rimboquei de rir aqui lembrando das bizarrice que esse jogo podia me proporcionar. E depois de ver esse vídeo eu decidi que eu precisava revisitar essa pérola da minha infância de novo pra ver qual é que era. A premissa da história é que basicamente o Shadow perdeu as suas memórias, e você passa o jogo inteiro tentando recuperar elas, enquanto escuta as linhas de diálogos mais avançadas inventadas pelo homem. E o grande diferencial desse jogo é que, bom, além do fato do Shadow poder carregar uma M4 pra cima e pra baixo e atirar em pessoas, é que ele tem vários finais, 10 pra ser mais exato, o que pra 2005 pode até ser considerado grande coisa. Isso se todos os finais não se resumissem a uma alteração em um único diálogo no fim do jogo. Mas pelo menos entre os principais tem algumas fases diferentes. Além desses, existe também o final verdadeiro, que você desbloqueia ao fazer todos os 10 finais, os quais eu obviamente nem arranhei na minha jogatina, até porque eu tenho mais o que fazer, além de queimar neurônio por 30 horas jogando Shadow the Hedgehog. O meu compromisso pra esse vídeo foi fazer só um dos finais. Existem variações nos finais que você pode pegar, dependendo do que você decide fazer em cada fase. Nelas tem essas 3 missõezinhas pra você fazer. Se você completar uma delas, a fase acaba. O meu objetivo era tentar sempre fazer as missões da parte dos heróis ali, só que é importante lembrar vocês que esse jogo é uma bosta. Então teve algumas fases tão malditas, tão desgraçada, que eu só fui direto pro final mesmo, que se foda, não aguentei, velho. Mas felizmente esse é um jogo que se leva muito a sério, o que acaba tornando ele muito engraçado não intencionalmente. Então mesmo que você sofra ali durante 90% da gameplay, ainda tem uns 10% de diversão naquele monte de bosta. Toda vez que eu mexer no menu, vai fazer o barulhinho de ti. Caralho, ele é muito foda. Tiro é armas de fogo no jogo do Sonic. Ele é muito foda. Sai daí, Sonic, você é cringe, cara. Ele vai matar o humano. Ele vai matar o humano. Então, pera. Ele matou o Sonic. Caralho. Toma. Express Start Button. Story Mode. Cara, esse jogo, ele é uma joia, velho. Na moral, não. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha medo dele. Por quê? Cara, porque ele é muito radical, velho. Caralho. Nossa, o bagulho de mexer a câmera, ele é o contrário, velho. Você bota pra direita, ele vai pra esquerda. Nossa, o que você encontrar lá é direita. Puta, matei o cara do bicho. Eu acho muito foda que você tem um cara, tem um soldado, atirando, né, nos bichos. E eu dou um tiro nele, eu dou um tiro nas costas dele. E o Sonic só fala, Ei, cara, ele sai do nosso lado. Caralho. Filha da puta, atirando bem. Tem que ter uma Esmeralda do Caos em algum lugar. Vamos mostrar os criaturas negros que nós chamamos de negócio. Caralho, já me arrependi de ter jogado esse jogo. Como vocês podem ver, isso aqui é a representação mais fiel possível da experiência desse jogo. Os controles são absolutamente horríveis. Você tenta virar a câmera pra um lado e pro outro e é invertido por padrão. E não tem como você mudar isso. Eu não sei por que eles fizeram isso, mas... O Shadow parece que tá bêbado no meio das fases. A história é o bagulho mais sem sentido do mundo. Porém, ainda assim, você consegue dar uma risadinha de vez em quando. Bem de vez em quando. Isso, cara. Você é muito foda. Agora bota os passarinhos pra jogo aí, vai. O contexto desse clipe aqui é que eu preciso esperar esse boss cuspir os morcegos. Que vão servir de escadinha pra eu usar o ataque do Shadow até eu conseguir chegar no olho dele e conseguir dar algum dano. Mas, né. Bota pra jogo os passarinhos aí, vai. Por favor. Que design de boss incrível. Ele tá ficando vermelho. Oh! Hã? E eu não consigo acertar o bicho. Meu Deus. Parece um personagem de One Piece andando. Caralho, é trama política, velho. Já tá acabando o jogo, já? Já pode deletar o NPC. Não sei se ele parece o Lee Karrie, é o cara do Lee Karrie. Ele tá fortinho. Ele tá uma fortinha. Por que que ele tem uma foto do Sonic? Por que que o presidente tem uma foto do Sonic do Shadow, velho? Eu realmente lembro o PS e o PS2, o load desse jogo aí. Onde está o damn 4º Caos, Emerald? O damn 4º... Caralho, ele fala muito palavrão, gente. Aquele vídeo do Tails. Tá legal, pessoal? Eu vim fazer um anúncio. Shadow Moritz é um fina da puta, cuzão fudido. Vocês acreditam que ele passou o saco dele na porra do meu avião? Ele pegou a porra do ovo fudido dele e esfregou na porra do meu avião. Rapaz, uma fase bonitinha, velho. O que eu tenho que fazer? Pegar anel? Nossa, e se eu perder os anel, eu perco eles? Caralho, sabia? Entendeu? Ah, mano. Eu não vou fazer essa visão, não. Eu vou só chegar no final da fase. Eu vou só ir embora pro final da fase. Eu quero que se foda. Não, não é possível. Blackout. Ah, mano. Essa mira, cara. Olha isso, caralho. Olha isso, porra, velho. Não, 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 cara. Não, isso não existe. Eu pe... Ah, foda-se. Não. Não. Não, 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 não. Não, não. Joga o Far Cry 13. Não. Não. Não, ele não errou, não. Esse aqui, acho que vai ser divertido. Pega a tira. Não vai ser divertido, não. A mira é ao contrário, a mira é invertida, cara. Obrigado, teu checkpoint. O 4º Caos Emerald é meu. Nossa Senhora, eu pensei que... Ah, só faltam 3. Só faltam 3. Mad Matrix ou... Shit. Ah, essas fases estão bem melhores do que as primeiras. No quesito de visual, só. E aí? O que eu faço aqui? Ah, é um puzzle? É amarelo. Caralho, que puzzle foda. Ah, eles estão hackeando, mano. Nem foder. A gente está dentro de um computador, rapaziada. Caralho, mano. Eu não lembro dessas fases na série do Jogando Foda-se. Será que é por causa do caminho que eu escolhi? Tipo, eu sei que tem uns bagulhos lá de mudar e tal, os bagulhos lá. Mas eu não sabia que mudava a fase. Meu Deus! Eu estou jogando o traqueio. Eu pensei que eu fosse bater. E aí? E aí? Meu Deus, a câmera. Ah! Está aí, ó. Amém. Porque eu não sei o que foi pra frente. Cara, como é que pode? Mano, como é que pode, véi? Como é que pode o jogo ser tão ruim, véi? Cara, esse jogo, ele me dá uma ansiedade jogando, porque eu sinto que a qualquer momento eu posso morrer. Mesmo sentimento de Dark Souls... Não, Dark Souls, eu me sinto absolutamente confortável jogando. Isso aqui, isso aqui é medo, isso aqui é jogo de terror, véi. Terror psicológico. Nossa, o terror psicológico eu tenho que fazer isso aqui de novo, véi. Não, não, não. Não, não, não. Por que eu fiz isso? Ah, eu não quero, não quero mais. Não, por quê? Vai ter um boss? Muito, muito complexo. Ele já repetiu quantas vezes? Mano, eu tive que pausar isso aqui na edição, véi. Na moral, eu queria fazer uma pergunta assim, bem honesta, véi. Quem que foi o filha da puta? Quem que foi o corno que programou esses boys desse jogo, cara? Olha isso aí, cara. O bicho... O bicho repetiu a mesma frase 22 vezes, moleque. É o mesmo ataque, com a mesma frase. Qual que é o sentido, véi? Caffô, vai. Eu vou saber para eles só entrar no experimento. Ou não cyothers que nos seus braços sobre isso? Você não sabe o que dizem? O bicho Nowadays. O bicho é um, por quê? E todas as vezes, a bicho é uma única da humanidade. Eu combatei! Caralho, essa boss fight é emocionante. Ah, meu Deus do céu, cara. Por que que esse boss demora tanto pra morrer? Calma, Caera. Você não tem inimigos. Ah, eu tenho. Eu sou inimigo de todos os devs desse jogo. Quanto mais melhor. Ah, bom. É, quanto mais melhor. É isso aí. Ah, obrigado! Ganhei. Ganhei. Acabou. Acabou a miséria. Acabou o sofrimento. Ai, droga. Esse cara cringe, não. Caralho. É o pirocão do Eggman. Meu Deus, que aberração, mata. Vou falar baixinho, porque tá tarde pra caceta aqui, tá ligado? Então, a próxima fase, ela é simplesmente a pior fase desse jogo em todos os sentidos. O level design do jogo inteiro é uma carniça. Mas dessa fase, irmão, se você estiver tentando fazer a missão dos heróis, ela é... Cara, ela não dá pra aguentar. Ela é muito chata. E durante a minha gameplay, não aconteceu absolutamente nada. A gente tava conversando sobre outros assuntos, pra você ver o quanto chato que tava. Então, eu vou dar uma boa resumida nela aqui pra vocês nessa parte do vídeo. E aí, a gente vai direto pro boss final. Beleza? Tamo junto. Por favor, eu esteja no fim. Por favor, cara. Eu não aguento mais. Ah, musiquinha legal. Só a música, meu. Acabou os elogios. Gabé, é isso, rapaz? 35 dessa merda! Por quê? Por quê, cara? Eu tô jogando... Eu tô jogando um jogo de grind, só que chato. Tem que procriar. Eles pegam nosso pipi, botam no cuticos e nós procria sem forçamento. Vai falar que isso é burrito. Isso é natureza. Que deu vida a essas duas criaturas. Quer dizer, que eles são naturais. Que silencio do caio. Bola, não aqui. Agora que morra essa... Olha de onde que eu vou. Ah, foda-se. O que se foda essa menina do caralho? Aquela morra. Desgraçada, maldita. Nossa, que ódio. Cala a boca. Cala a boca. Vixi. O que é isso, cara? Baixa essa porra aí. Eu sou o Shadow War. Isso, cara. Eu? Eu não fiz nada com você. Eu vou ter que enfrentar o Homem Branco com uma pistola mesmo? Bateu na bunda. Meu Deus do céu, quem é a pior, velho? Nossa Senhora, quem é mais aberração, velho? Nossa Senhora, que coisa horrível. Baixa esse cano aí, ô. Se o que você vê é verdade, ele é muito foda. Caralho, eu pensei que ele fosse se matar, velho. Pensei que ele fosse botar o cano na boca. É a última fase. Ai, meu Deus, é a última fase. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pede a minha vida pra te devolver só as duas horas. Dá reembolso no Play 2 Pro. Já nasci, ele devolve pro tio. Falou, tio, deu ruim. Nossa, porque a fase seja só isso, velho. Ah, bosta. Queria só assistir a última fase. Mano, eu não tô nem aí se for do mal, eu só quero acabar essa bosta. Ah! Oi. Mano. Ai, ai, ai. O que que eu vou fazer agora? Serra. Não. Não pensei que isso. Filha da puta. A toa, é isso mesmo. Eu não tô nem aí, velho. Não, eu não tô nem aí, se era do bem ou se era do mal. Dark Mission Completed. Eu não vou tocar em nenhum outro final desse jogo. Eu não vou gastar 30 horas da minha vida nisso. Eu vou dar logo a moral pra vocês, essa boss fight aqui é uma merda. Oh meu Deus, quem diria que essa boss fight ia ser uma merda. Não, mas é que não tem absolutamente nada pra mostrar aqui. Não tem conteúdo, eu não tava mais com saco nenhum de continuar esse jogo. Então, eu simplesmente liguei o modo automático. Sério, vocês não tão aprendendo nada. Não tem nada nessa luta, nada, é chato. É uma bosta. Pesquise lá no YouTube se você quiser depois. É uma merda. Esquece. Finge que não existe. Olha o jacarezão dançando ali, ó. Eu sou Shadow the Hedgehog. A forma de vida ultima. Nascido e criado no arco. Eu vou viver. Eu sou o protetor do arco. Eu vivo em proof da forma de vida ultima. Isso é quem eu sou. O que? Eu nunca volto. Eu nunca volto. Ele só muda essa última fala dele. This is who I am. Tipo, é sempre igual. Ele muda o discurso que ele manda antes. E acabou o jogo. E é isso, cara. As duas, as duas, três horas que você passa sofrendo, tá ligado? Passando pelo pior purgatório da sua vida nesse jogo. Esse é o final. É só isso. É. Ele fala ali um bagulho. Ele olha pra trás. Aí o jogo acaba. A vida. Ela é anticlimática. Sabe? A vida ela é... Ela é ruim. Ela prega peças. Tá ligado? Eu tô aqui. Eu tô... Eu tô virado da noite editando esse vídeo. E eu... E eu tô lembrando da experiência que foi zerar esse jogo. E eu tô ficando mais triste ainda. Tá ligado? Não... 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 Não tenta pegar os outros final desse jogo não, filho. Assista no YouTube. Não faz isso com você não. Esse jogo é muito ruim, cara. Esse jogo aqui é uma experiência miserável. Esse jogo aqui é uma das coisas mais... Mais... Mais medonha que eu tive que... Que... Que passar na minha vida. Esse aqui não é... Esse aqui não é coisa de ideia não, velho. Dá like aí, por favor. Eu sei que eu não peço isso aí, mas dá like aí, velho. Se inscreve aí. Tamo junto, velho. Compartilha. Compartilha o meu sofrimento com os seus amigos. É nóis. Tamo junto. E eu sinto um shadow no meu cu. Larissa, não quero teus beijos. Só me apaixono por ouriços pretos. Ou azuis, meus pelos. Mas de qualquer jeito, não. Não quero ser humano. Quero só esse bando de animais lindos. Com muito tesão. Não quero namorar. Moleque quer me dar shadow, quero ação.